Eu quero de presente no Natal Uma harpa pra tocar o som do céu A magia no jardim de uma lua de marfim Eu quero ver, eu quero de presente no Natal Borboletas, passarinhos, girassols Uma rua sem ladrão, uma casa sem portão para viver Porque a vida é nada além do que se faz De amor, de harmonia e de paz E o que importa mesmo é ver a nossa luz Iluminando o mundo com as bênçãos de Jesus Pois o Natal é santo E eu te amo tanto Pois o Natal é santo E eu te amo tanto Eu quero de presente no Natal Uma harpa pra tocar o som do céu A magia no jardim de uma lua de marfim Eu quero ver, eu quero de presente no Natal Borboletas, passarinhos, girassols Uma rua sem ladrão, uma casa sem portão para viver Porque a vida é nada além do que se faz De amor, de amor, de harmonia e de paz E o que importa mesmo é ver a nossa luz Iluminando o mundo com as bênçãos de Jesus Pois o Natal é santo Pois o Natal é santo E eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Legenda Adriana Zanotto